Na foto, João Carlos e Mônica parecem um casal feliz. Juntos, há pouco mais de seis meses, os dois planejavam o casamento, que aconteceria em outubro desse ano. Mas o ciúme doentio de João Carlos acabou com os planos do casal. Depois de uma discussão, Mônica Gonzaga Bentanvini, de 23 anos, foi morta com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, quem atirou foi o próprio companheiro da Mônica. Depois de atirar contra a cabeça da própria companheira, João Carlos a trouxe aqui para essa unidade de saúde. Chegando aqui, a equipe logo desconfiou e acionou a polícia militar. Quando os policiais chegaram, João Carlos estava sentado aqui na recepção. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime. No local mesmo, com o interrogatório dos nossos policiais, percebeu-se que o próprio esposo dela tinha feito esse disparo. João Carlos, que não tinha passagens pela polícia, usou essa arma. Um revólver calibre .38 que não tem registro. Além do revólver, a polícia também encontrou várias cápsulas já deflagradas. Para os policiais, o suspeito contou que atirou sem querer e que a intenção era somente dar um susto na vítima. Segundo a PM, João Carlos sabia usar a arma. Mexendo mais ainda nos papéis, a gente percebeu-se que ele tinha feito um custo recentemente, seis meses aproximadamente, um custo de vigilante. Então, é uma pessoa que sabia manusear corretamente a arma. O crime aconteceu aqui na rua Imperatriz, no setor Verdes Mares 2, em Goianira. A casa é essa aqui, uma casa que, segundo informações, foi alugada recentemente pelo casal. Os dois tinham o projeto de casamento, logo agora em outubro. Tanto é que eles estavam trabalhando para mobiliar a casa. Aqui no local está tudo fechado. Nossa equipe tentou falar com alguém. Os vizinhos também não dão entrevista. Aqui tem um carro do lado de dentro. E aqui na porta a gente nota que ainda há sangue. Marcas de sangue, possivelmente do momento em que o suspeito tentou socorrer a vítima. Os vizinhos contaram aqui que não conheciam muito bem o casal. Os dois chegaram aqui há pouco tempo. E, como eu disse, ainda estavam organizando o imóvel para o casamento. João Carlos está preso nessa delegacia, onde o caso está sendo investigado. Parentes dele estiveram na delegacia, mas não quiseram gravar a entrevista. Eles foram ouvidos pelo delegado, que descarta a possibilidade do tiro ter sido acidental. Já que o próprio suspeito contou que, antes de atirar em Mônica, o casal teve uma briga. João Carlos queria o celular da vítima para evitar que ela tivesse contato com outros homens. Ela se recusou a dar o celular. Nesse momento, ele teria pegado a arma para ameaçá-la. Durante a discussão, ele falou que deu esse tiro para cima, que não houve o tiro, foi só o disparo. E depois apontou a arma para a cabeça dela. Segundo ele, o que a gente não acredita, segundo ele, ele achou que não havia munição. Que o próximo tiro não teria munição na câmara. Só que houve o tiro e ela acabou sendo atingida. atingida.